Ah, foi isso Roberto É, vai aqui Olha que céu Bom dia Obrigado E o povo também, beleza Identifique-se o povo Vou pegar um cházinho aqui Olha o meu pézinho aqui Olha o meu pézinho aqui De manjericão, que bonitinho que tá Acabar com a gente Hum, hum, delícia Doce, chorou, chorou Olha, eu tô no seu gostado de abraço Pode deixar Roberto, ele não comemora aniversário, né Eu tô bem extra Você vai começar Agora Arigatou pra você O que é dito pra vocês? Vai ligando Me chorar, meu Deus Só um final de cima Ponto, ponto, ponto Não gosto de chamar você de pênis Um beijinho Obrigada Obrigada Eu já dei Nossa Ocelou, vida Ocelou 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 Ocelou